Oi pessoal, seja bem-vinda a mais uma receita. Hoje eu trouxe para vocês esse sabão caseiro com 2 litros de óleo, bicarbonato e desinfetante. Ficou maravilhoso, faz muita espuma. Eu vou fazer o teste para vocês verem, para vocês verem que maravilha de sabão, tá? Pode fazer aí na sua casa, que ele é muito bom mesmo. Ele é fácil, ele endurece rápido, endurece no mesmo dia, muito rápido, muito fácil e econômico. Para você fazer aí na sua casa, uma receita para você vender, você pode fazer receita grande também, tá? Olha só o teste da espuma, para você lavar a louça, lavar a sua roupa aí. Quem gosta de lavar roupa com sabão feito em casa, ele limpa e limpa muita roupa, viu? Principalmente roupa de roça. Faça aí, comente de onde vocês são. Se vocês fazem o meu sabão, pessoal, volta, comentar, falar como ficou o seu sabão. Olha só que maravilha de tanta espuma que faz, tá? Espero que vocês gostem, compartilhe aí para ajudar meu canal, ativa o seu sininho para sempre que tiver notificação chegar para vocês e vamos para os ingredientes. Pessoal, aqui dentro da minha vasilha tem 320 gramas de soda em escama, 96 a 99. Vou colocar 400 ml de água, temperatura ambiente. Ó, vou dissolver ela, tá? Já dissolvi, tá? Agora, pessoal, aqui, ó, tem uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Vou colocar no meu desinfetante. Em seguida, vou despejar aqui na vasilha 2 litros de óleo, tá? Aqui tem um e aqui tem outro, tá? O tal são 2 litros. Aqui é um sisquinho, tá, pessoal? Por isso que eu estou com o óleo, ó. Agora eu vou mexer a minha soda com o meu óleo. Uns 2 minutinhos é o suficiente, tá? Agora, pessoal, vou colocar o meu desinfetante, tá? Que tá aqui com o bicarbonato de sódio. O desinfetante pode ser qualquer coisa que você tiver na sua casa. E agora vamos mexer até engrossar o nosso sabão, tá? Vocês vão ver o resultado desse sabão. Que sabão maravilhoso! Agora eu vou mexer aqui, pessoal, até engrossar. A hora que começar a engrossar, eu volto mostrar pra vocês, tá? Pessoal, ó, faz 15 minutos já que eu tô mexendo, tá? Sem parar, ó. Ele tá bem grosso já, mas bem grosso, pesado, tá? Se vocês quiserem bater no mix, é de 5 a 6 minutos ele já engrossa, tá? No liquidificador também é rapidinho. Na mão que demora um pouquinho mais. Mas se você tem medo de pôr no liquidificador, faz na mão aí, ó. Que 15 minutinhos tá pronto o seu sabão, tá? Agora eu vou despejar na minha vasilha. Despejar aqui, tá? Ó, como vocês estão vendo, tá grosso. Vou despejar em outras vasilhas pequenininhas. Fazer um pouco diferente do que eu sempre faço, né? Ah, vou despejar mais em uma, ó. E vou deixar endurecer, tá? A hora que endurecer, eu venho mostrar o resultado do meu sabão pra vocês. Como fica maravilhoso, viu? Pessoal, o meu sabão secou, tá? A hora que ele tava, é, é, molinho ainda, mas tava quente. Eu passei a faca nele dentro da vasilha. E depois, a hora que eu fui desenformar, ó, ele já saiu tudo cortado, tá? Que depois não consegue cortar mais. É de tão duro que ele fica, tá, ó. Fica muito duro, muito duro, muito duro mesmo, tá? Espero que vocês gostem da minha receita. Que vocês compartilhem ela pra ajudar meu canal. E Deus abençoe a todos. E fique todos com Deus. Tchau, tchau. Vamos lá.